Já viu muito cachorro em jogo de Libertadores. Gambá você nunca viu no campo. Gambá só na Série B. Não tem na Libertadores Gambá. Libertadores é cachorro, Campeonato Colombiano, Argentina. Gambá é nosso, é na Série B. E ninguém tasca. Olha lá, ó. Sensacional, que isso. O Gambá tá deitando e rolando no campo, ó. E aí, Vitor Souza? Você vai se arriscar? Você é o único que tem luva, Vitor Souza. Só você poderia colocar a mão no Gambá. O Gambazinho tá saindo, ó. Rapidinho o Gambá também, ó. Cachorro é Nutella, rapaz. Gambá é que é a raiz. Isso é que é legal. É na Série B é Gambá, não é cachorro. Tem de tudo, né? O Campeonato Brasileiro é maravilhoso, cara.